Vou te ensinar a fazer o melhor bolo formigueiro da vida Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo formigueiro Mas não é um bolo formigueiro qualquer Porque ele é de cenoura, Andinho Bom, então se é um bolinho de cenoura A gente já tem metade do sucesso garantido, né? Verdade Sem contar que essa sua receita de bolo de cenoura É sucesso e não tem como dar errado Essa massa é infalível Até aí eu já fiz esse bolo de cenoura e deu certo Então é muito delicioso, muito gostoso Simples, fácil, rápido e fica... Ai, olha, eu não tenho nem o que falar mais E bora que eu vou te contar o segredo Pra fazer essa massa ficar bem fofinha, bem deliciosa Vamos começar colocando aqui no nosso liquidificador Três ovos 200ml de óleo Duas xícaras de cenoura picadinha Se você tiver uma balança, pesa aí 270g de cenoura já picada e descascada Se não tiver, é só medir duas xícaras como eu indiquei aqui na receita E esse ponto, gente, é muito importante Que é o que garante que o seu bolo não vai ficar pesado Não vai ficar embatumado Se você exagerar na quantidade de cenoura Aí ele fica bem pesado, não cozinha direito Então coloca a quantidade de cenoura certinho aqui Pra garantir que o seu bolo fique bem gostoso Vou colocar no liquidificador também Uma e meia xícara de açúcar E vou abater tudo isso até a cenoura ficar bem trituradinha Até ficar tudo homogêneo e bem lisinho Vou transferir esse líquido pro meu recipiente Se você quiser, pode fazer direto no liquidificador também Pra sujar menos louça E acrescento aqui Duas xícaras de farinha de trigo E uma colher de sopa de fermento químico, aquele pra bolo Misturo tudo muito bem Até os ingredientes se incorporarem E a massa ficar bem lisinha Sem nenhum gruminho de farinha E por último eu vou colocar 100 gramas de chocolate meio amargo picado O meu bolo formigueiro é com chocolate meio amargo Que não vai deixar o meu bolo enjoativo E vai trazer aquele sabor de chocolate mais acentuado Vou dar mais uma misturada com o chocolate E já vou transferir pra minha forma Que tá untada com manteiga e enfarinhada Essa forma que eu tô usando tem 30 por 20 centímetros Agora vai assar em forno pré-aquecido A 180 graus por mais ou menos aí 35 minutos Ou até que espetando o seu bolo com palito Ele saia limpo Enquanto a gente espera Vamos fazer a calda do nosso bolo Mas antes deixa seu like aqui embaixo E se inscreve no canal se você não for inscrito É isso aí gente Por favor Se inscreve no canal Deixa um comentário pra gente E compartilha esse vídeo pra ele alcançar mais pessoas Manda aí nos grupos de WhatsApp Pra dar uma força pra gente aqui Pro canal crescer mais E a gente não vai chegar por aqui É isso aí Mas vamos lá Pra calda gente É muito fácil Vou fazer uma calda aqui Que não leva leite condensado Vou colocar aqui na minha panela Meia xícara de açúcar Meia xícara de chocolate em pó Tô usando um chocolate em pó 50% cacau Uma xícara de leite E uma colher de sopa de manteiga Agora vai misturando em fogo médio pra baixo Até levantar a fervura E tudo se dissolver Depois que começa a ferver Você não precisa ficar mexendo o tempo todo Mas não abandona a panela Fica de olho porque ele pode subir Pode dar uma queimadinha no fundo Então vai mexendo de tempos em tempos Pra garantir que nada disso aconteça E até a nossa calda ficar um pouco mais espessa E ela também vai dar uma reduzida Quando tiver com esse aspecto de caramelo Bem levinho Tá no ponto Já pode tirar do fogo E tenha em mente que essa calda Ela engrossa um pouquinho mais Depois que esfria Então mesmo que agora ela pareça muito líquida Não tem problema Depois ela vai engrossar um pouquinho mais Quando esfriar E agora que meu bolo ficou pronto Tiro ele do forno Deixo esfriar completamente Outro dia perguntaram pra gente Né Andinho Se o bolo deixa esfriar dentro do forno Vou aproveitar e responder aqui Sempre tira o bolo do forno Depois que você espetar E o palito sai limpo Se você deixar esfriando lá no forno Corre o risco De ele ficar ressecado Porque o forno ainda vai estar quente E ele vai continuar assando Então espetou Saiu limpo Tira do forno que tá pronto E aí sim Depois que o meu bolo tiver frio Eu vou fazer alguns furinhos nele Com um garfo mesmo E jogo a nossa calda por cima Minha calda tava morninha ainda Essa hora Eu gosto de colocar a calda morna Porque como ela ainda tá mais líquida Ela entra um pouquinho no bolo E vai deixar molhadinho e delicioso Depois disso é só servir Se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente Com a tag do dia Qual vai ser? Tem cenoura nesse formigueiro Nossa, gostei dessa tag Escreve pra gente aqui embaixo Um beijo E até a próxima receita Beijo, gente Tchau